O que os farmacêuticos podem fazer para melhorar a saúde pública brasileira? Discutir essas e outras questões é o objetivo da Semana de Integração Farmacêutica da UFG. O evento é realizado todos os anos pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Farmácia. São diversas palestras, mesas redondas e minicursos. E esse ano trouxe ainda também uma inovação que é um intervalo cultural, com o intuito de demonstrar as características artísticas mesmo que ainda tem os nossos alunos também do curso de farmácia. A semana promove a troca de experiências e informações entre os estudantes e promove o fortalecimento da classe. Porque muitas vezes a gente fica preso na faculdade, não tem convívio com outros alunos, com os estudantes, né? E além desse convívio entre os alunos das universidades, também propiciar um pouco de conhecimento, principalmente para os calouros, para os novos alunos que estão ingressando na carreira acadêmica e que não conhecem muito bem o curso em si, as várias áreas que o curso oferece para eles. Então a intenção é essa. Abrir um pouco a visão dos alunos sobre o curso de farmácia, nesse sentido, da profissão após a graduação. A Semana de Integração Farmacêutica é a UFG formando bons profissionais para melhor atender a você. O FG todo, né?